Tá sentindo a energia? Isso! o que é isso? o que é isso? chegou a hora, solta o som a cara a cara olha aqui o que é isso? não 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 O que é isso? Não. Não. Me dá para a máquina. Isso é uma grande coisa. Você não vai para a máquina. Está terminando, mãe. Não. Transcrição e Legendas Pedro Negri